Música равляa L работает E folclam Mas seu 병 Devecer E zasad Isso Música Umazo A A A A Vamos lá, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vamos no pé, vamos no pé, vamos no pé. Vamos no pé. Um, dois, um, dois, três. Uma fantasia é um barato, nossa sinfonia é um encanto. Pensava nunca mais um pobre, se a sanguinha vem dizer o branco é mais um velho a esperança. Que ver o mundo, só fazer o bem, sem a olhar e por dentro. Um, dois, 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 três. Então o pé é um lugar que pode acreditar, a pena que pistou agora. Um, dois, 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 quatro, um, dois, três. Amém, não costumava é, não é? Andava no pé do mundo, aqui eu creio em razão Varemos na festa, nos darei no salto Aleluia e pedido, a religião Liberiando, salve, 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 salve O salve, 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 salve Faz valer, gloria, o choro, a vitória É uma alegria Liberiando, salve, salve, salve O salve, 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 salve A liga vazia, purificação, cheiro de esperança Essa é a averdeada, a limão Liberiando, salve, salve, salve A liga vazia, purificação, cheiro de esperança Liberiando, salve, salve, salve Lembrar seu yaradão em uma lanta O Deus chamelar O Deus sempre Jovem reis e só chamam Toda honra Toda honra toda a história Essa é a minha Você O hábit today Hoje a quantidade é do�쳐 Euü formativo ele é o inveto Meu saco agora nunca mais Porque eu sou o講ar E essa é minha vez De verdade O meu trabalho é o voi É segurança de recursos a www.remamas.com Queria que tenha algo gostoso Ó teensar, é um creme em terras Cede-os o brilhante Cede-os-nители, o brilhante Cede-os o brilhante É aqui a nossa obra Cede-os-n緊 Hiló Cede-os-n نہ Cede-os o brilhante E vai até te dar Até o custo lá fora do meu Andar com o meu pé